E por isso a vida é um mar de rosa. Tem gente que está aqui sorrindo, amando, abraçando as pessoas, celebrando ao Senhor por mais um ano, por mais uma festa, mas deixaram problemas em casa antes de virem para cá. Com quem nós estamos falando? Estamos falando com mulheres como esta mulher. Mulheres que sabem setorizar problemas, que têm maturidade e experiência de vida o suficiente para não enfiar tudo dentro de uma sacola e fazer de tudo uma coisa só. Quem faz isso não tem paz, quem faz isso não tem sossego, quem faz isso não consegue prosseguir com a sua vida, quem faz isso fica parado e estagnado no mesmo lugar. Esta mulher, ela foi de encontro a Jesus para receber um milagre. Esta mulher, ela tinha um alvo. E irmã Camila, como foi que ela conseguiu atingir esse alvo? Quando ela primeiramente teve consciência de que os problemas dela precisavam andar separados dos males dela. Por que tem pessoas que não conseguem nada na vida? Porque elas pegam os problemas, os males e colocam tudo numa sacola só. E quando elas têm a oportunidade de estar diante de Jesus, elas não sabem o que pedir a Jesus. Porque tem tanta coisa que nem elas sabem mais o que querem e nem sabem mais qual é a prioridade que precisam que Jesus resolva. Tem gente que vem para a igreja e pede tanta coisa, tanta coisa, fala com Jesus tanta coisa, tanta coisa, que quando ele passa e pergunta o que queres que eu te faça, aí vai lá na lista de problemas, de situações e de coisas que poderia fazer e não fez, e fica lá olhando e enquanto você está procurando, Jesus já passou e nem pode mais atender o pedido. Por quê? Porque você misturou tudo dentro de uma sacola só. Perceba o que eu vou lhe dizer nesta noite. Os nossos problemas precisam ser setorizados. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu domínio. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu controle. Há coisas na sua vida que estão sobre a sua administração. Mesmo que elas te causem algumas enxaquecas. Mesmo que elas te causem alguns problemas. O seu filho, por exemplo, está sobre a sua administração. Sua casa, por exemplo, está sobre o seu governo. Seu salário, por exemplo, está sobre o seu controle. E sobre estas coisas você precisa aprender a organizar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender a administrar. Você precisa aprender a se envolver com aquilo que diz respeito a você. O problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus e querem colocar no colo de Deus tudo aquilo que está sobre o governo delas. Isso é falta de maturidade. Você precisa entender que para Deus a gente coloca o que não pode fazer. Para Deus a gente apresenta o que foge do nosso controle. Para Deus a gente coloca o que não está sobre o nosso domínio. Perceba, o Senhor ele cria o universo, o céu e a terra. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há. E a Bíblia diz que agora o Senhor entrega tudo nas mãos de Adão. Adão, a terra é tua, sujeita ela, domina ela. Porque você exerce autoridade sobre ela. Inclusive, Adão, a responsabilidade de nomear todos os animais dessa selva é sua. O nome que você decidir, esse será o nome deles. Deus havia feito, mas entregou todo o governo, controle e autoridade sobre Adão. Não é isto que o salmista, frente a frente, vai salmodear ao dizer Os céus, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que é que ele está dizendo? O que é da terra é você que cuida, aprende a lidar com as suas questões. Ele é vassura e alaba a sérgia.